R$7,55 Rodada NBA começando, Gabriela Oi gente, bom dia, tudo bem? Bom dia, tivemos muitos jogos E as pessoas reclamando, cadê a rodada? Vocês não postam rodada? Por que não sei, a gente posta rodada O Bruno teve umas dificuldades aí desde a semana Tá sendo muita dificuldade aí Mas tá tudo certo Duas dificuldades eu passei Ele reviveu o da cinza e tá tudo certo Mas tô vivo, tô vivo Tá ótimo, gente Vai ser um resumão aí de vários dias Vai ter jogo que aconteceu 5 dias atrás Vai ter jogo que aconteceu ontem Então, é paciência Mas antes, sigam as nossas redes sociais Sigam o nosso Instagram A meta está bem próxima agora de sair a bola, Gabriela Siga aqui o Brasil É isso aí, é só seguir Vamos começar a rodada do NBA, Gabriela Que tá muito enrolada Eu não estou gostando disso Por quê? Porque eu acho que a gente já tem que começar falando de Godestate e Houston O Godestate estava sem o Kevin Durant Continua, porque ele jogou outro jogo O Houston estava com 9 vitórias consecutivas E o Houston, né, gente? E o Houston estava com 3x0 nessa temporada contra o Godestate E a gente falou Vai ser outra surra em cima do Godestate Porque o Houston está jogando bem agora E vai bater Agora é modo playoff Mas não foi isso É, mas o Godestate é aquele negócio, né? Na hora que eles resolvem Hum, vamos aí jogar um pouquinho aqui, ó Stephanie Curry, Clay Thompson e Demarcus Cussey Jogaram muito bem Precisamos fazer um pequeno parênteses Um parágrafo muito enorme sobre o Clay Thompson Porque o cara está jogando muita bola E não só jogando, mas defendendo parada O Clay Thompson está jogando muito Malandro! E resta saber se ano que vem, temporada que vem, aliás, ano que vem Se a próxima temporada ele vai ter o contrato renovado Vá, mas tem que abrir a mala do dinheiro Então, mas temos um limite nessa mala Puxa Ele pode ir para mim É, pode ser E nesse jogo ele, ele, teve um recorde aí dele Dia 7, uma temporada seguida que ele mete 200 bolas de 3 Nessa temporada Há 7 temporadas ele está metendo 200 bolas de 3 200 Só o Curry Eu fiz isso em 9 Fez Consecutivas Certeza Parabéns Gol na estante de Ogla Roma Grande Westbrook que não fez nada Ficou nervosinho Fez escândalo Perdeu a compostura Tomou a 16ª falta técnica dele na temporada Gente, o cara Sabe o que eu fico, puta, às vezes? É que assim O puta de um jogador Entendeu? É um jogador de recurso É um jogador que tudo bem Está acostumado a meter muita bola Com tipo o double Tem dia que não é seu dia, cara Você tem que saber E aí não fica metendo bola Não fica forçando chute Que irritante Pistolo Ele não acertou uma bola de 3 Pistolo E assim, mérito do Clayton Son Porque anulou o menino E foi muito bom na hora que ele faz a falta Na hora que ele faz a falta técnica O Clayton Son já espera já que ele vai vir Não, ele já sabe que está fazendo um bom trabalho É o Clayton Son um trabalho É o que nem eu aqui É assim, fortão Bate no muro Ficou putinho 16ª falta técnica dele Dura também Tava todo mundo esperando Pra ele ser xingado A torcida lá Ah, mas o Clayton Son não precisa Aí o que aconteceu foi uma surra Foi Foi uma surra em cima do Oklahoma E o Westbrook tomou um jogo de suspensão Devido a 16ª falta técnica dele Tem essas paradas? Tomou Ah, ele tomou a multa também Ele tomou a multa da discussão lá Que ele teve com o jogador Aliás, a gente tem que falar Que a dona da franquia do Utah Jazz Chegou Pegou o microfone Deu esporra em geral Assumiu o BO E falou assim Essa parada aí não vai acontecer nunca mais Os dois que entraram na discussão com o Westbrook Foram banidos da arena Ou seja, nunca mais vão poder entrar Nevermore Só que o Westbrook também teve que pagar 25 mil Achei sacanagem Só porque ele falou Também achei O cara tá se defendendo Foi uma parada racista E toma 25 mil? Ah, vai sim Bom, enfim Deus never Deus never Eu só quero falar que foi um jogão E eu quero falar do final de Nikolai Okit Não E Luka Don't Luka Don't de Okit Essa foi a sequência O Nikolai Okit abriu a diferença Aí o Luka Don't foi lá Nossa Virou o jogo faltando 5 segundos pro fim A dunk dele E aí todo mundo falou Acabou o jogo Aí ele falou Não, acabou Aí o Nikolai Okit foi lá Meteu uma bola ali Meteu uma bola Demais 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 Ganharam o jogo Olha Denver Continua na cola do Golden State Ficou ali Ele liderou A conferência E agora tá na cola do Golden State E olha Eu acho que Denver Uns play-offs Para Tem dois times que a gente não pode falar Denver e Toronto Tá amarrado Ninguém vai falar mais nada Porque juro por Jesus Se mês que vem A gente tiver que falar Então Toronto Não, mas Denver não tem nenhuma história Para a gente provocar Agora Toronto Mas não era para estar lá Não era para estar Não sei No começo da temporada Denver não era para estar Nos primeiros Denver não era nem para estar ali Nos oito Então eu tô nessa ainda Que eu vou ficar quieta E não vou falar nada Viladelfia e Milwaukee Caramba 52 pontos do Giannis Mas e aí Não me perdi Era um duelo Todo mundo esperava Tietocumpo Contra a Embidão Uma das melhores Os dois melhores times Da conferência O melhor time Da NBA E tinha o melhor índice de vitórias Em casa Foi em casa Mas convenhamos Que a gente pode discutir O que for Mas provavelmente O líder da conferência A Leste seria o melhor time Da NBA Porque ele enfrenta Mais vezes Os times do Oeste Tem isso também É verdade Tem razão Então os outros Que são no Oeste Enfrentam O Oeste é dez vezes Mais forte que o Leste Não imagina Mas então Esse encontro Pode ser um potencial Semifinal de conferência Ou final de conferência Então todo mundo queria ver Esse encontro Então era importante Tanto é que o Midão Deu entrevista E falou que era importante A gente fazer Um marcar território Falar Estamos aqui chegando Apesar de vocês Serem um time Um pouquinho melhor que o nosso Mas estamos fazendo O nosso trabalho também E teve uma cena Ali é muito engraçada Do Mike Scott Que caiu No canto da quadra Em cima de uma torcedora E a torcedora Tava com uma bebida Lá de cerveja Ele pegou um golinho E voltou pra quadra Ah, normal, né? Vamos me refrescar Acho que ele não tomou Ele só fingiu que tomou É o que Eu acho que ele só fingiu Como assim? E aí voltou? Não, não Acho que ele só fingiu Que Não, não Bebeu o Bruno Bebeu Bebeu o Bruno Ah, se bebeu Bebeu mesmo Bebeu mesmo Bebeu mesmo Você falou 52 pontos Do ano Eu tô com o recorde dele Eu nunca tinha feito Essa pontuação na NBA E aí perdeu Então não vai ter highlight Não vai ter highlight Só do Embiid Embidão Com 40 pontos Mas eu vou falar O grande diferencial Dessa partida Não foi o Embiid E não foi a Tocumpo Foi o acerto De bolas de 3 Do Philadelphia O Philadelphia Teve um bom rendimento Em bolas de 3 E foi esse O grande diferencial Para vencer a partida Ou seja Hashtag Só vem playoff Oh, sim Tão querendo ver Tão querendo ver Você já assinou Seu League Pass Deveria De League Pass Deveria estar A NBA deveria pagar A gente muito pena Porém Porque a gente fala Do League Pass Todo rodado Vamos começar a falar De umas marcas Aleatórias Vamos falar aqui Vamos falar hoje Do que, Gabriela? Uma marca aleatória Por favor É Fini 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 é uma deliciosa bala Comeria Fini aqui E aplicaria com Fini aqui No canto da boca Nossa Eu ia entrar na piscina De Fini De framboezinhas Assim, ó Jogava pra cima E tal Piscina de framboezinhas Milwaukee e New Orleans Só quero dizer que Esse jogo É o exemplo de que Não é importante Quantidade de bola de 3 Ou quantidade de chutes Ou quantidade de qualquer coisa É qualidade Porque o Milwaukee Chutou muito pouco Mas acertou muito mais E é isso, gente Jogo de basquete é isso Então o Milwaukee Parabéns É só, né E o Milwaukee Meteu 45 pontos No terceiro 45 pontos É um tempo O Julius Randle Fez o recorde dele Da carreira também Nessa partida Malandro 45 pontos É um jogo inteiro Nossa, gente Milwaukee Sério Não me decepcione Milwaukee Nesse rolê, hein Lakers e Chicago Foi um jogo Que aconteceu Semana passada No começo Que foi a volta Aí do Lakers Depois de perder Um monte Depois continuou perdendo Mas foi assim Foi um jogo Que o povo Renovou as esperanças E falou Poxa É agora Poxa que poxa Poxa que poxa E é esse jogo Que eu falo Poxa É por isso Que eu não torço Contra o Lebron James É por isso Que eu aposto Sempre o Lebron James Jogou Jogou Que meteu Fez Aconteceu Jogou muito Jogou onde? Que é a arena Do Michael Jordan Daí eles perguntaram Você sente Uma pressãozinha? Aí ele falou Cara na verdade Assim quando eu entro E olho lá pra cima E vejo as camisetas Né? E os títulos Eu meio que falo É realmente Que inveja É Nunca terá né? Depois disso eles foram Enfrentar o New York Knicks Mano eles estavam na frente O Knicks começou bem Não Mas assim Eles viraram o jogo Manaram bem Mas tava Tava pra ganhar O jogo Você falou Vai ganhar esse negócio aí E aí eles se enrolaram Todo Também né Gente Tá uma draga Né O Lakers E aí Tomou um pouco Né Tomou um tocaço Do croata Zonja Senhora Não foi um tocaço Ah mas é que O cara marcou ele muito bem Ele ficou sem decisão Não foi aquele Toco estético Não Foi um toca eficiente Ele defendeu muito bem O Lebron até o final E aí o Lebron ficou meio Sem recurso E tem que tomar andade De qualquer jeito Não era que ele tem que tomar andade Tomou ele é um toco Isso aconteceu muitas vezes Comigo já De tomar ou de dar? De tomar De tomar De falar assim Mas só toma quem tá no jogo Bruno Exato Quem fica falando Só toma quem arrisca Só toma quem arrisca É isso mesmo Fica falando Eu tô ali no jogo Tô jogando com um dos melhores do mundo Não no caso do seu caso Bom E aí qual que é o grande problema agora Seu lindo torcedor Calma Ah você tá falando do Lakers Seu lindo torcedor do Lakers Qual que é o grande problema agora Faltam 12 partidas 12 12 partidas Para acabar A temporada do Lakers O oitavo colocado Da conferência oeste É o maior de Los Angeles Hum Com 41 vitórias Que ganhou ontem Um baita de um jogo Que a gente vai fazer Comentário daqui a pouquinho O décimo primeiro no caso O menor de Los Angeles Conhecido como Lakers Tem 31 vitórias Ou seja Ele tem 10 vitórias A menos que Clippers Para ele se classificar Para os playoffs Ele teria que ganhar 11 jogos de 12 E o Clippers perder 12 jogos Matematicamente eles ainda podem Classificar com esse milagrezinho aí Mas esse é um milagre Que é extremamente impossível De acontecer Porque não existe só o Lakers E não existe só o Clippers Existe também o Sacramento Kings Existe o Minnesota Existe o Tajez Existe o San Antonio Não tem como Eles não vão perder Nenhum desses times Eles vão perder 11 jogos Ou 12 jogos seguidos Não sei né E o Lakers não vai ganhar 11 jogos seguidos Não vai Não vai Bom, mas pelo menos A gente sabe que ano que vem Que a Vendureta Era um lutão lá Então tá tudo certo Brooklyn e o Mar de Los Angeles A Duke O Lakers achava que o Brooklyn É jogar tão bem assim Meu ponto matrimonial Me disse que Os jogos Que eles têm Os próximos São muito difíceis Muito difíceis É só jogo foda A briga vai ser boa O Oeste Tá praticamente definido O Oeste Agora a briga do Oeste Vai ser Eu mando Eu tenho mando de jogo Ou não É só isso O Oeste tá praticamente definido E nesse jogo O Lule Williams O Lule Williams Extremamente bem marcado O Lule Williams O Lule Williams O Lule Williams pegou a bola Cinco metros Da linha de três Tem uma bola marcada Marcada até o talo Isso só acontece Com os maiores O maior de Los Angeles Tá aí pra provar E eu sou o primeiro Que induíne dele Na carreira Será que eu vou fazer isso um dia? Se você tá no jogo Bruno Se você tá em quadra A chance é grande Então vamos falar Do Mundial de Basquete Que o Brasil vai ser campeão Esse ano Mundial de Basquete masculino Nossa seleção brasileira Trou no maior grupo Do campeonato Calma Porque o Antetokounmpo é nosso Antetokounmpo é nosso O Vucervich é nosso Eu vou usar aqui uma analogia Vou roubar a analogia Do Sr. Rodrigo Que comenta os jogos Da No Sport TV O Lule Williams Deu uma Não ajudou a gente Porque a gente podia pegar Um grupo Não mais fácil Mas assim Que a gente tivesse garantido Uma vitória Aquelas coisas do brasileiro Que a gente sabe Que a gente não queria ganhar A vitória é assim É árduo A gente vai pegar Os Estados Unidos Logo onde esse cara Grécia Pera Grécia É a chave lá O capitão da chave Como chama isso? O cabeça da chave Cabeça da chave Aí a gente tem Montenegro Montenegro é tranquilo Nova Zelândia E nós Temos que rezar duas coisas Uma que A gente vai jogar Contra o Estivinho Vai todo mundo Da seleção brasileira No nível Do que todo mundo Tem que ir vá E que Os NBN Que não vão Nas outras coisas Não pensar que O Giannis vai estar cansado Vai estar tipo Tudo de boa Vai tentar Vai jogar os playoffs Aí vai ser campeão Pela NBN Vai estar Vai querer comemorar Vai beber Vai começar a beber Até o Mundial E aí classificam Dois de cada chave E os outros dois Fazem uma repescagem ali E eles tem que ficar Literalmente Entre o Do décimo sétimo Ao vigésimo terceiro Se você não ficar Você está praticamente Fora da Olimpíada Porque o Mundial Agora esse ano Classifica para a Olimpíada Mas fica tranquilo Porque sabe o que aconteceu Eu vou aqui Agora vou começar A previsão chua Vai começar aqui O Brasil vai ganhar Da Grécia Antetokubo vai tomar Um tocaço No final Um tocaço Do Nenê No final Depois vai jogar Contra a Nova Zelândia Estil e Adams Está comigo Liga para ele Tem um relacionamento Na Grécia também Não tem ele lá Só tem esses jogadores E depois E depois tem o Cevich O Brasil vai ficar em segundo Vai pegar os Estados Unidos E aí Não, ele pode ficar em terceiro Não, vai ficar em segundo E vai ganhar dos Estados Unidos Porque eu gosto Do caminho mais difícil Gabriela Eu vou explicar O que acontece Você pega o resultado Da sua chave E leva para a classificatória Mano, já pensou Se o Brasil Cair nos Estados Unidos Nas oitavas, Gabriela Eu fico maluco Eu fico maluco A gente vai fazer uma live Se o Brasil for enfrentar os Estados Unidos A gente vai fazer uma live Eu estou prometendo Aqui Precisa ser num horário decente Eu não sei É na China, né Bruno Já não é um horário decente Não vai ter live Não vai ter live mais Cancelada live Não, vai ter Aí vai ter live Porque aí só os de verdade Estão lá vendo a gente Enfrentar os Estados Unidos A gente é a gente Vai ter uma pessoa na live Deixa nos comentários Sua opinião sobre o Mundial Você acha que o Brasil Vai mandar bem Você acha que é o grupo Mais difícil Tem algum outro grupo Que você fala assim Mas eu quero dizer Isso aqui seria bem pior Ou isso aqui seria mais fácil Estados Unidos não conta, hein Estados Unidos não Estados Unidos conta sim Porque às vezes Vai perder esse Mundial Já estou dando A minha previsão Porque ninguém está Prezendo atenção A evolução do basquete O basquete evoluiu muito Então temos mais jogadores Fodas agora Nessa temporada O Mundial está mais evoluído Temos seleções encorpadas Com jogadores fudidos É Eu odeio Estados Unidos Nessas horas Como eu amo Estados Unidos no NBA E como eu odeio Estados Unidos no Mundial Só porque eles são bons E ganham É Este foi o rodado NB Curta, compartilha E comente Deixe seu comentário O que você acha No Mundial Eu sou a Mariana Faustão Um beijo no coração De todos vocês Sharklonil aqui falando Abraços Aquele beijo Alguma coisa mais Você quer falar Gabriela E aí E aí E aí E aí